Meus amigos de Barra Mansa, nós estamos no bairro Barbará. Essa é a primeira construção de Barra Mansa. É a Fazenda da Posse, data de 1764, quando toda a região aqui, boa parte era mato e tinha civilização somente em resente. É da Fazenda da Posse que começou o município de Barra Mansa. Aqui se formou um núcleo de pessoas que vinham fazer comércio e daqui esse núcleo foi transferido para o centro da cidade por doação de terras do Barão de Iroca. Mas a situação, meus amigos, é que aqui na Fazenda da Posse, na sexta-feira passada, foi o palco de uma festa infame, na qual quem pagou a conta somos todos nós, contribuintes de Barra Mansa. O aniversário do seu prefeito, Rodrigo Drable, foi comemorado, pasmem, aqui, num terreno público, ao redor de um prédio público, usando energia pública, o que representa improbidade administrativa. Esse aqui não é o castelo de Windsor, é a Fazenda da Posse, é um centro cultural na qual muita gente não está sabendo, mas aqui, no segundo andar, funciona o gabinete do prefeito. É isso mesmo, o prefeito não despacha mais na prefeitura, está despachando aqui, na Fazenda da Posse. Isso não tem nada de mais, mas o que acontece, é que na sexta-feira, ele fez a festa de aniversário dele aqui. Isso aí, está para todo mundo ver, na rede social e tudo. Aí eu pergunto a você, população de Barra Mansa, ele, apesar de ser prefeito, é um cidadão também. Se ele pode fazer uma festa aqui, qualquer pessoa poderia fazer essa festa, não é verdade? Mas não, olha aqui. Está fechado, prefeito Rodrigo Drabre, você é uma vergonha, e você não é dono da cidade de Barra Mansa. Barra Mansa tem vereador, e a justiça vale para você também. A justiça que vale para aqueles comerciantes, para aqueles camelôs que têm ali a sua barraquinha de mandioca, de morango apreendida de forma truculenta. Essa mesma justiça vale para você também. E você é uma vergonha, porque você tem uma chácara em Barra Mansa, onde você mora, onde você podia ter feito a sua festa de aniversário, e você fez aqui. Quero ressaltar, meus amigos, que uma comemoração de um bolo de aniversário no gabinete, isso não tem nada de mais. Isso existe em vários locais. O que nós não podemos aceitar é uma festa, uma festa, na proporção que foi feita, usando energia pública, o que representa duas coisas. Além de ser improbidade administrativa e uso indevido da máquina pública para fins particulares, representa também o descaso que o atual prefeito tem com a cidade. Aí, meus amigos de Barra Mansa, você anda na cidade, eu ando em todos os bairros de Barra Mansa, mostra aqui o cenário onde nós estamos. Nós sabemos que a cidade está largada. Está pior do que na época do Jonas Marins. É rua esburacada, é mato alto, é adende. Cadê o carro fumacê? Está passando no teu bairro? Então, o papel do vereador é cobrar e fiscalizar. Por isso, amanhã mesmo, já vou entrar com alguns pedidos para saber. Quanto custou essa festa? Quem pagou a conta dessa festa? Nós já sabemos que foi a população. Qual foi o consumo de energia elétrica dessa festa? Tudo isso, meus amigos. E, concluindo, você escuta falar muito do restaurante popular, né? Pois é. Eu escuto desde 2017. Você vê como que é um prefeito incompetente. Entre várias outras coisas. Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom. Você já passou lá, você vê como que está a vergonha. Até hoje não concluíram, parou as obras. É um prefeito fraco, é um prefeito que persegue as pessoas. É um prefeito que não está nem aí para a cidade de Barra Mansa. Essas obras, essa avenida nova que você está vendo no centro da cidade, nós temos que agradecer ao Roosevelt Brasil, que correu atrás. E a obra é do governo federal, não tem nada a ver com esse prefeito de meia tigela, para não falar outra coisa. Eu agradeço a você que está me assistindo e continue me acompanhar. Vereador Marcel Castro, sempre em defesa da cidade. Barra Mansense da Gema. Você pode contar. Um abraço.